E aí pessoal sejam todos bem-vindos gravar aqui sobre uma parte gameplay que algum gameplay nesse meio específico uma duas mostrando aí jogando com joia de cura e punção pessoal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 As minhas punções também não estão no level máximo Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.